Pois é rapaz, o negócio por aqui tá ruim demais, aqui é o Jeffinho do Argo, todo mundo muito bonito, todo mundo muito arrumado, tá chegando lá a noite e o negócio aqui tá começando. Esperando as lojas de roupa abrirem ali pra me dar uma olhada, porque os perfumes e vinho e queijo e condimentos eu já comprei. Agora pra vocês sentirem o gosto aí da Budweiser de litro, que no Brasil não tem. Olha o tamanho da bichinha. É, exatamente. Olha aí, com uma cerveja de vergonha, Budweiser de litro, com uma azeitonazinha, alfajor. Estamos na segunda capital mundial do azeite, aqui não tem esse negócio de azeite composto, é azeite puro. E é isso aí o negócio. Aqui o meu librito aí, suas comidas. E tá aqui eu. Não dá um tempo por aqui, esperar as lojinhas abrirem, depois a gente filma mais aí pra vocês. E agora que tá chegando a turma aí, ó. Gente de São Paulo, Belo Horizonte. Fortaleza fica longe, mas se eu morasse em Belo Horizonte, eu acho que toda semana eu tava por aqui. Valeu. E aqui não dá pra levar muita coisa, porque de avião não leva muito peso, né? De carro você levaria quase tudo aqui, mas de avião não presta. Por isso que eu não gosto de andar de avião. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.